Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 35ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, tanto apto a deliberar. Temos para aprovação a ata da 34ª reunião pública ordinária. Temos aí, não é, doutor Reif, uma retificação a fazer no item da reunião anterior. Doutor Reif vai fazer o... Bom dia a todos. Trata-se de um item que nós deliberamos na reunião anterior sobre a regulamentação da portaria 388 do Ministério da Minas e Energia. Nós tínhamos feito um dispositivo de caráter geral, mesmo se tratando de uma medida cautelar, mas entendemos que seria melhor que fosse feito um... Não só um detalhamento, mas aproveitar a oportunidade para fazer o esclarecimento e dar publicidade a esse novo dispositivo que vai ser editado. Portanto, do exposto que consta no processo 48.500, eu vou releir o dispositivo. A primeira parte não muda, o item 1, instaura a audiência pública em 15 de setembro a 15 de outubro de 2016, visando a obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a regulamentação da portaria do Ministério da Minas e Energia, a 388, de que trata dos termos e condições para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica por uma entidade da administração pública federal. Portanto, esse é o primeiro item que ele se mantém. Mas no segundo item, nós fazemos um detalhamento para dar mais robustez à decisão e deixar muito claro como vai ser necessário ser operacionalizado pelas empresas e também pelas eletrobras. Portanto, tem que dar um conforto aqui no nível de informação e de interpretação. O 2, de forma cautelar, até a publicação do ato resultante da audiência pública 63-2016, 1º, autorizar a aplicação dos resultados homologados pela ANEL de reajuste das revisões tarifárias de órgão ou entidade da administração federal designado para prestar serviço público de distribuição de energia elétrica do que trata a portaria do Ministério da Energia, 388. 2º, autorizar a Boa Vista Energia S.A. a aplicar as tarifas constantes da Resolução Homologatória 1979-2015 para os usuários dos serviços de distribuição atendidos até 30 de setembro de 2016 pela Companhia Energética de Roraima, a SER, isso no período entre 1º de outubro de 2016 a 31 de outubro de 2016. 3º, autorizar o gestor dos fundos da Conta de Consumo de Combustível, CCC, da Conta de Desenvolvimento Energética, CDE, e da Reserva Global de Reversão, RGR, a contratar e repassar recursos dos referidos fundos ao órgão ou à entidade da administração federal designada para prestação de serviço público de distribuição de energia. 4º, autorizar a Boa Vista Energia S.A. a contratar e receber os recursos de que trata o item 3, a partir de 1º de outubro de 2016, relativos aos usuários dos serviços de distribuição atendidos até 30 de setembro de 2016 pela Companhia Energética de Roraima. 5º, estabelecer que o nível regulatório de perdas técnicas e não técnicas a ser utilizado nos processos tarifários e no cálculo do nível eficiente de perdas para fim de reembolso da CCC, isso para as concessionárias Amazonas Distribuidora de Energia, Companhia da Eletricidade do Amapá, Céia e Boa Vista Energia S.A. entre os anos de 2016 e 2025. Esse deverá observar o disposto no artigo 4º da Lei nº 13.299, de 2016. 6º, estabelecer que os novos referenciais regulatórios de perdas técnicas e não técnicas serão homologados por ato específico da ANEL. 7º, determinar o gestor do fundo RGR que conceda empréstimo ao órgão ou à entidade da Administração Federal designada para prestação de serviços pouco de distribuição de energia elétrica necessário para segurar a remuneração adequada prevista no artigo 11º da Portaria 388 do Ministério da Energia com o objetivo de criar condições para a continuidade e a prestação adequada do serviço da seguinte forma o valor mensal a ser emprestado na consta do anexo 1 o valor mensal da Amazônia Distribuidora da Energia e da Boa Vista será alterado após o reajustar de falha de 1º de novembro de 2016 para os valores constantes do anexo 2 a liberação mensal fica limitada ao menor valor entre a disponibilidade de recursos da RGR e os valores dos anexos 1 e 2 não havendo recurso suficiente para as parcelas mensais serão limitados de forma proporcional para todos os beneficiários do empréstimo podendo os valores repetidos serem liberados nos meses subsequentes desde que haja disponibilidade de recursos item 7º, a primeira parcela será liberada de imediato e compreenderá as liberações que seriam feitas no dia 10 de agosto e 10 de setembro de 2016 para a segunda parcela em diante as liberações ocorrerão em todo o dia 10 a partir de outubro de 2016 ou no primeiro dia 8 subsequente a taxa de juros a ser utilizada para o empréstimo será de 111% da taxa selic o gestor do fundo da RGR deverá exigir a constituição de garantias por meio de recebíveis das designadas e de eventual indenização pela extinção da concessão para assegurar a amortização do empréstimo estando previamente autorizados a constituição dessas garantias pelas designadas e oitavo, para as demais clausas e condições dos contratos de empréstimo o gestor do fundo RGR deverá observar as práticas usuárias de mercado financeiro em até 30 dias, contrário da publicação deste espaço cada órgão ou entidade da administração federal designada deverá encaminhar um plano de prestação temporária de serviço conforme orientações da ANEL oitavo e nono os dirigentes máximos dos órgãos ou da entidade da administração federal designada e do sócio controlador deverão assinar o termo de compromisso constante do anexo 3 como condição de precedente para a liberação de recursos da CCC, da CDE e RGR do empréstimo com recursos da RGR e da aplicação de reajuste e revisões tarifárias décimo, determinar que eventuais créditos junto aos fundos setoriais CCC, CDE e RGR relativos ao período em que o órgão ou entidade da administração federal designada em concessionário sejam utilizados para pagamentos dos credores intrasetoriais das concessionárias listadas no cadastro de nada implante do setor elétrico cujos créditos são relativos ao mesmo período o gestor dos fundos setoriais CCC, CDE e RGR deverá em até 10 dias, contado da publicação deste despacho, encaminhar a ANEL os créditos dos órgãos ou entidades da administração federal designados apurados até 5 de agosto de 2016 junto aos fundos setoriais os órgãos ou as entidades da administração federal e designados poderão solicitar ANEL a utilização dos créditos para a finalidade descrita no item 10 devendo discriminar cada um desses débitos setoriais o valor histórico, o valor corrigido e a competência a que se refere o débito uma vez que o crédito intersetorial seja considerado elegível ao pagamento o gestor dos fundos setoriais será autorizado por ato específico a transferir os créditos junto aos fundos setoriais diretamente para os credores das concessionárias de distribuição e os repassos deverão ser feitos pela ordem de antiguidade do débito do mais antigo para o mais novo esse é o esclarecimento do voto proferido na 34ª reunião a última reunião passada então como explicado pelo doutor Reiv bem na verdade nós deliberamos na última reunião a regulamentação dessa questão das empresas designadas as empresas federais e o que está aqui sendo foi lido pelo doutor Reiv é um despacho que será publicado amanhã que cautelarmente coloca em vigência já parte da resolução que nós colocamos em audiência pública então o despacho vai destacar os itens que já entra em vigor imediatamente dado a urgência, a premessa de ter essa disciplina para as empresas seguirem operando lá os sistemas os respectivos sistemas que foram designados para prestar o serviço pela União então será divulgado esse despacho que o doutor Reiv é apenas um destaque do que já foi deliberado na reunião anterior de novo que a resolução que foi colocada em audiência pública e esses itens é que serão cautelarmente colocado em vigência imediatamente então feito a retificação dá que se tem mais alguma observação não tendo considero então aprovado com essa retificação a ata da reunião da 34ª reunião público-ordinada da diretoria inscrição do serviço Obrigado.